Música Segunda-feira e terça-feira da próxima semana, eles poderão escolher os municípios dentre os 200 que estão disponíveis. Eles vão ter a possibilidade de escolher até 4 municípios. Isso vai ser uma rotina, como eu disse, agora tem prazo, é de 3 em 3 meses que nós teremos os chamamentos, de maneira que nós vamos ainda ter outro chamamento esse ano, em outubro, se eu não me engano, e no ano que vem, em 2016, em janeiro. É isso que a gente, que é o anúncio, né, Helena? Isso, vocês têm perguntas? Sim, esse número de 276 vagas, ele é maior em comparação a outras etapas, porque a gente vê aqui que ele provém de desistências, né, por exemplo. Estava previsto já que com os brasileiros tivesse um número maior de desistências, como é que é essa comparação? Foram, essas 276 vagas, repito, elas representam o número de solicitações dos municípios para o preenchimento de vagas fruto de desistência. Essas vagas, a maior parte delas, são desistentes, sem dúvida alguma, de médicos brasileiros do programa. A gente tem uma desistência entre o conjunto dos profissionais que participam do programa, o que tem o maior percentual de desistência são os médicos brasileiros. Em função de um conjunto de aspectos, os médicos brasileiros, por exemplo, vários deles fazem o programa de residência, outros passam em concursos. Nós temos uma demanda importante agora com a expansão das vagas das universidades e os médicos têm feito concurso para as novas escolas, passam em concursos para poder se fixar no município. Então, temos profissionais que estão atuando em municípios e os municípios fazem concurso e eles passam, ou mesmo de atuar em outras esferas, serviços do SUS ou da saúde privada. Então, de fato, há um número, um percentual de saída do programa que é maior dos brasileiros, mas a população e os municípios, os gestores, não precisam se preocupar com isso, que a cada três meses o Ministério da Saúde irá dar a oportunidade de repor essas vagas. Mas esse número é maior do que nas etapas anteriores, por exemplo, do que as vagas 12 remanescentes? O número é maior, em número absoluto, mas não é maior proporcionalmente. A gente tem que lembrar que nós tínhamos menos de 15% dos médicos do programa eram médicos brasileiros. Vocês sabem que esse ano, no primeiro chamamento de 2015, todas as vagas, mais de 4 mil, foram ocupadas por médicos brasileiros. 93% delas por médicos com registro no Brasil e 7% por médicos brasileiros formados fora do Brasil. Então, o número absoluto aumentou, aumentou também o número absoluto a desistência. Secretário, você dizia que no revista os candidatos de grande escolha entre a pontuação adicional de 10% das colas de residência para atuar durante 12 meses ou permanecer no município por três anos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa diferença no meio de tal, o que é essa diferença. A partir de 2015, o programa Mais Médicos, ele integrou o programa de valorização da atenção básica, o PROVAB. Então, quando o profissional faz a inscrição, ele opta se ele vai ter as regras do PROVAB. Portanto, ele tem que ficar, no mínimo, um ano atuando na atenção básica, na estatalização da família do programa, para ele poder ter direito aos 10% de pontuação adicional nos programas de residência médica, que é o modo de especialização dos médicos. Ou, se ele tem a perspectiva de ficar mais tempo, é melhor ele optar pelas regras do Mais Médicos, que é poder ficar até três anos e contar com auxílio-moradia e alimentação por parte dos municípios. O que nós percebemos? Há uma tendência dos recém-formados, com o interesse de fazer outras especialidades, de optar pelo benefício dos 10%. E há uma tendência dos recém-formados, que querem fazer saúde da família, atuar na saúde da família, e das pessoas, também, que já fizeram a opção da saúde da família e já têm mais tempo de formado, de optar pelas regras do Mais Médicos, porque pretendem ficar até três anos ou podendo renovar por até seis anos na atenção básica. Você já está intensa a comparação? Você disse que é maior do que maior o número absoluto, mas não proporcionalmente teria essas dúvidas? Eu não tenho esses números, mas isso é fácil da gente calcular, para poder mostrar que aumentou o número de saída dos municípios, mas aumentou também a quantidade de médicos brasileiros. Então, a gente traz essa proporção e nós vamos ver que a proporção está seguindo a tendência da proporção que o programa já vem apresentando desde 2013. Você não preocupou com envolvendo esses desistentes maiores? No conjunto do programa Mais Médicos, nós temos uma desistência que é menor, por exemplo, do que 3% no geral, ainda que a desistência dos médicos brasileiros fique em torno de pouco mais de 10%. Por que isso não preocupa o governo? Do ponto de vista do programa, eu estou falando desse período todo, nós temos um chamado turnover, mesmo em capitais do Brasil, em que esses números também ficam em torno de 10% a 20%. Mesmo em capitais, onde nós temos médicos concursados com carreira, nós temos números que às vezes excedem os 10%. Então, é um número já esperado. Era esperado que o programa Mais Médicos tivesse uma desistência maior. Por quê? Porque ele está atuando em áreas mais rarefeitas, ele está atuando em áreas mais pobres, na periferia das grandes cidades, em áreas mais distantes e com mais dificuldades historicamente de fixar profissionais. Então, para nós, é um sucesso ele manter, do ponto de vista dos médicos brasileiros, esse percentual de existência. Mas quando nós somamos com os médicos estrangeiros, os brasileiros formados fora do Brasil e também os médicos da cooperação, os médicos cubanos, o percentual é 5, 6, 7 vezes abaixo da média, que é a média de turnover dos médicos de atenção básica no Brasil. Você percebe só que a comparação, no último edital, eram 3,61 de reposição, agora são 3,37. Isso. Ou seja, o número absoluto também é... É menor, né? O ministério, ele colocou à disposição dos municípios... Deixa eu pegar o número. O ministério colocou à disposição de 236 municípios, esse número de 337 vagas. E 200 municípios solicitaram vagas, num número total de 276. Qual é a diferença? Isso também é um elemento positivo do programa. A tendência é que, cada vez mais, os municípios também consigam, por medidas próprias, fixar os profissionais. Então, é interessante que os municípios consigam fazer concurso, é interessante que as novas faculdades que vão abrindo, elas tenham mais ofertas de profissionais naquela região. Então, para nós, é bem positivo, porque sinaliza justamente o município que, nesse momento, ele não precisa usar a vaga do programa, porque ele já conseguiu contratar um profissional para atuar naquela equipe, naquela unidade básica de saúde. O secretário, eu estava vendo, são cerca de 200 municípios, 100 médicos ou mais médicos hoje, né? O ministério tem alguma preocupação especial com esses municípios, buscar esses municípios, ir até eles, entender por que eles não solicitam vagas. O ministério, em 2014, ele já fez esse movimento, né? A gente, o último, o quinto edital do programa, contando desde o início do programa, ele foi dirigido justamente às áreas mais pobres, às populações mais vulneráveis, inclusive com o critério de identificar municípios que a informação não tivesse chegado, que tivessem dificuldade de acesso à internet. A pesquisa que nós fizemos e nós identificamos é que grande parte, a imensa maioria desses municípios que estão fora do programa, é que eles já têm 100% de cobertura da atenção básica. Então, eles já conseguem fixar os profissionais, eles já têm pleno atendimento da população. O objetivo do programa é ampliar a cobertura da população e não ter todos os municípios no programa, né? Se o município, ele consegue, por meios próprios, garantir o atendimento da população, isso é ótimo, o Ministério é parceiro disso, ele cofinancia a atenção básica no Brasil. O programa é para reforçar a ação da atenção básica, é para poder levar médicos aos municípios que estão tendo dificuldade de atrair e de fixar os profissionais. Há previsão de novos editais que não sejam de reposição, mas sejam de novas vagas? Em 2015, todos os editais serão de reposição. Nós temos mais um edital, que é o edital de outubro. Avaliaremos a situação para ver se o edital de janeiro poderá ter expansão de vagas. Mas, como eu disse, isso passa por uma análise da maneira como está se comportando o mercado de trabalho, se os municípios estão conseguindo ampliar a cobertura para a gente poder avaliar se será necessário ampliar o número de vagas do programa. A gente tem olhado indicadores importantes de impacto do programa. Tem um consistente aumento da cobertura da atenção básica, tem um consistente aumento da oferta de consultas na atenção básica. O programa já começa a ter prazo mostrando justamente impacto como redução de internações. Nós vamos ter oportunidade de mostrar isso. E, recentemente, o ministro deu uma entrevista mostrando dados muito importantes indiretos do impacto do programa através, por exemplo, da farmácia popular. 11% dos usuários que pegam medicamentos na farmácia popular no Brasil já são de prescrições de médicos mais médicos, sendo que em regiões como o Norte e o Nordeste, esse número chega até 18%. Lembrando que, desses usuários que pegam medicamentos com receita do mais médicos, um terço deles nunca tinha pegado medicamento na farmácia popular. Então, mostra claramente uma ampliação da cobertura da população. Pessoas que não faziam uso contínuo e não tinham atendimento contínuo passam a ter. Com o último detalhe que eu queria destacar, quais são as patologias mais comuns? Hipertensão, diabetes, medicamentos para obesidade e também anticonceptivos para poder fazer planejamento familiar. Então, são pessoas que passaram a ter esse tipo de acompanhamento e que até então não tinham. Quem se inscreveu na primeira etapa, nessa etapa agora de janeiro, ele vai ter que se inscrever de novo? Por exemplo, não foi selecionado porque ele selecionou o município que tinha outra pessoa que poderia ter oportunidade. Se inscreve, o que acontece? Cada chamamento, o processo tem que acontecer novamente. O Ministério não usa a lógica de cadastro de reserva, por exemplo, porque a cada momento as vagas são oferecidas e o profissional pode fazer outras opções sobre os locais de atuação. Todos que se inscreveram podem participar, com exceção daqueles médicos que foram selecionados e aí ou foram desligados do programa ou que eles foram selecionados, chegaram a iniciar a atuação e saíram do programa. Esses têm um prazo que eles ficam sem poder participar do programa porque, por razões das regras do programa, ele não cumpriu as regras do programa. Fora eles, todos os demais profissionais podem se inscrever novamente e escolher quatro municípios, seja repetindo alguns municípios da última escolha ou novos municípios. Uma das justificativas para o Mais Vence é que não existia médicos suficientes no Brasil. E agora, à medida que os editais estão passando, a gente vê que vocês estão selecionando muitos médicos, ou seja, o que o Ministério observa disso aí? O Brasil ainda tem poucos médicos por mil habitantes. A gente só vai superar essa situação lá para 2026. O Brasil, no início do programa, em 2012, tinha 1,8 médicos para cada mil habitantes. Números muito menores, a metade dos números do Uruguai, da Argentina. Se a gente compara mais de 30 países da cooperação da OCDE, nós temos o Brasil no último quartil. Ele está entre o grupo de menor quantidade de médicos por mil habitantes. O que vai enfrentar isso no médio e no longo prazo é a expansão de 11.500 vagas nas faculdades de medicina e em novas faculdades, cujo o governo federal, com o Ministério da Educação, já autorizou, com o último edital lançado na sexta-feira passada, 7 mil dessas vagas. É essa medida que vai superar essa condição de 1,8. Temos que lembrar que o programa Mais Médicos, ele seleciona médicos e garante médicos para a atenção básica do país, que cuida de 80% dos problemas de saúde da população. Mas enfrentar o problema da falta de médicos no Brasil é garantir atendimento para a população na atenção básica, é também garantir formação de médicos especialistas. Daí que o programa prevê a expansão de 11.500 vagas de graduação e a expansão de 12.400 vagas de residência, que é o modo como a gente especializa os médicos do Brasil até 2017. Legenda Adriana Zanotto